Perdi uma pizinha aí agora, tirei o fogo. Aqui é o peixe de onde, quando a pizinha ainda a sardinha. Vamos ver como que é quente o peixe, olha. Aqui é o peixe de onde, quando a pizinha ainda. Gente, bom dia, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver, ó. Peixe, ó. Gente, olha essa pimenta que eu ganhei. Eu vou comer ela assim, ó. Diz o homem que me deu, diz ele que arde. Vou saber agora que ela arde ou não. Seja um quentinho, gente. Vocês querem? O que eu quero? Arde. Arde, minha. Bota um arde de água aqui em cima do meio. Gente, mais arde. Gente, olha o tamanho da pimenta. Olha. Botou só duas. E leva um e me dá essa outra. O bicho botou jozinha pra beber água. Deixa eu ver. Botou jozinha pra beber água logo. Mas arde mesmo. Gente, ela não é saco de verão. A saco de verão, ela é meia murcha. Ela tá aqui não, ó. Se fizer assim, ela tem o formato. Só que a outra você pega assim, sem tirar toda a murcha. Aí não, tá firme. Gente, olha. E aí . E aí . Vamos lá. 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 Vamos lá.